Seja muito bem vindo ao canal seja rico se você gosta de ganhar dinheiro quer aumentar a sua renda ter uma renda extra ou iniciar o seu negócio digital se inscreva aqui no canal para acompanhar dicas diárias na descrição o e-book 150 e 10 para você ganhar 3 mil reais todos os meses aonde apresentado 150 ideias altamente lucrativas para você começar a utilizar hoje mesmo e ganhar mais de 3 mil reais todos os meses então confira na descrição o vídeo de hoje é sobre vender bata que é uma roupa feminina para ganhar dinheiro então vamos lá é necessário três passos bem simples para você ganhar dinheiro vendendo bata o primeiro passo é ter acesso ao fornecedor é um modelo de negócio altamente lucrativo se trata de revender bata a qual você compra no fornecedor por um preço baixo e revende por um preço maior sendo a margem de lucro de mais de 120% na descrição a lista dos fornecedores de bata que é uma roupa feminina confira bom o segundo ponto é qual o preço que eu vou pagar e qual que o preço que eu vou vender e essa bata que a roupa feminina bom você vai comprar com fornecedor em média por 35 reais por unidade e venderá por 80 reais por unidade então você ganha em em média 45 reais por unidade vendendo 100 unidades ao mês você vai fazer 4.500 reais então a lista de fornecedores de bata está na descrição veja agora e o terceiro passo é aonde eu vou revender essas batas que é a roupa feminina bom você pode revender essas batas no mercado livre na amazon na OLX em grupos do facebook sim aqueles facebook da sua cidade da sua região do seu estado ou do próprio país mesmo páginas do facebook do instagram pessoal ou profissional no whatsapp também pessoal ou profissional em lojas físicas em porta em porta que é quando a pessoa vai oferecer o produto na sua porta e na rua no caso também em eventos e também em feiras então você escolhe aonde você deseja revender as batas e ganhar muito dinheiro revendendo essas roupas femininas veja na descrição a lista dos fornecedores agora se você quer aprender a ganhar mais dinheiro saber tudo o que você precisa para ganhar mais dinheiro ter renda extra abrir seu negócio digital ficar rico na descrição tem a lista de fornecedores de roupa que irão causar uma transformação na sua vida você vai aprender a ganhar muito dinheiro também o ebook 150 ideias para você ganhar mais de 3 mil reais todos os meses que apresentado 150 ideias muito lucrativas para você implementar hoje mesmo e ganhar mais de 3 mil reais todos os meses elas possuem sim potencial de ganhar mais de 10 mil por mês basta você aprender e aplicá-las e também é mencionado lá uma estrutura para você avaliar se a sua ideia ou seu negócio é lucrativo e compensa fazer a instalação na sua cidade se for físico ou através da internet para ganhar dinheiro então confira na descrição logo abaixo e bora ganhar muito dinheiro